Governadora, a senhora tem tido, ao longo desses vezes, um relacionamento bastante tranquilo com o presidente Lula, nas visitas que a senhora tem feito à Brasília, a senhora citou aí, nas visitas que o presidente fez lá. Mas o presidente Lula indicou para presidir o Banco do Nordeste, que é um banco muito importante para os governos e para a economia do Nordeste, um seu adversário, aliás, a senhora já citou ele algumas vezes aqui já, hoje na entrevista, que é o ex-governador Paulo Câmara. E a minha pergunta é o seguinte, em que momento a senhora já esteve ou não esteve ou irá ou não irá marcar, conversar, enfim, dialogar com o ex-governador Paulo Câmara, hoje presidente do Banco Central e seu adversário. Banco do Nordeste. Desculpa, o Banco do Nordeste. E seu adversário, como é que está essa relação? Paulo agora é presidente do Banco do Nordeste. Isso. E eu sou um Estado do Nordeste brasileiro que precisa dos investimentos do Banco do Nordeste em todas as suas áreas. internacionais e não tenho nenhum problema em bater a porta, como estamos batendo, do Banco do Nordeste do Brasil para conseguir financiamento para Pernambuco. Mas porque ele é que tem dito que o Banco tem recursos e que a senhora ainda não foi lá pedir, isso é uma tática muito comum quando adversários estão de lados diferentes. Governadora de Pernambuco, como todos os governadores do Nordeste brasileiro, já foram ao Banco do Nordeste, diretamente ou por suas equipes, pedir financiamento, pedir crédito. A gente não tem espaço de investimento. Nós temos esse ano, em Pernambuco, 200 milhões de reais para investir. Se você imaginar do que isso pode se transformar, por exemplo, em recapeamento asfáltico, são 200 quilômetros. Não dá para fazer absolutamente, praticamente nada. A não ser a busca de alavancar novos recursos. Isso se faz por empréstimos, financiamentos, emendas de bancada. E, paulatinamente, pelo equilíbrio das contas que nós estamos fazendo. A gente está entre os cinco estados que mais reduziram o custeio no Brasil durante este ano. E isso vai abrir novos espaços para a gente garantir mais acesso a crédito e mais investimento. A expectativa é que no ano que vem a gente já possa com o recurso próprio quintuplicar esse valor.